Palmas de palmas de dia bonito, valeu Juvinho Gente, só fazer um parênteses aqui, tem desculpa a gente estar acertando o som na hora Mas se vocês soubessem o que aconteceu no dia de hoje, vocês iam... A gente quase cancelou o evento, o som que a gente tinha contratado Em cima da hora deu pra trás, clima uma paca de rede do cara, o cara não põe a entender a gente E o Tiago aqui, me salvou, eram sete horas da noite que eu conseguia arrumar o som O cara largou o show do Luiz Garminhos, lá no Museu da Manhã, vem correndo Foi pra Barra de Júlia pro estúdio, trazer o som Tiago, valeu mesmo, se não não ia ter forró E o Alvorada chegou no Rio, uma e vinte da tarde Eu falei, mano, eu não tenho o que fazer, cara Sete horas da noite eu não tinha som Então aí a gente tá, se vocês perceberem, a gente tá ajustando algumas coisas No decorrer do evento acontecendo, então a gente tá ajustando a colheita, passando o som Em cima da hora, a gente não costuma fazer isso, mas... É isso, beleza? O pessoal chegou sendo aqui também, vale a paciência de esperar Pra gente conseguir abrir É isso aí, seguinte Dia 17, 18... 16, 17 e 18 de agosto tem um festival de fora no cantinho Nosso quarto festival Vai aqui em Xerém 40 minutos do Rio de Janeiro 52 horas de forró sem parar Quem já foi sabe que é maravilhoso Quem não foi ainda, pergunta Lá é um sítio incrível Produção bem legal A gente tá já há quatro anos, vai se fazer o quarto ano Três anos Mandando super bem, graças a Deus Então, gente, é um festival aqui do Rio Só tem o festival do cantinho e o festival de aldeia Então, aldeia em junho Já aconteceu, foi maravilhoso Reveiou Mas em agosto tem nosso festival Então chega junto, né? Aquela moral que é um festival nosso aqui Pro Rio de Janeiro 40 minutinhos Aqui no centro da cidade Então, 16, 17, 18 de agosto Mais de 30 atrações Procura ali uma palma Entra lá no Instagram A gente tem aqui uns preços que são incríveis Pra ter gente de forró de aldeia Então, só chegar Vai ter Alvorada, Chamila do Destino Leve a Gonzaga Grande do Dogueira Uma paz de gente O Shopping A gente vai trazer a Pia e o PC lá de Salvador Forró Fuá de São Paulo Então, vamos lá pro festival Em agosto É maravilhoso, beleza? E agora, depois de a gente falar E pedir a compreensão de vocês E divulgar o festival Deixa o rapaziada aqui Vamos cuidar tudo Vambora Agora só sai quando o sol raiar Com vocês Chamila do Nordestino Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Essa galera para Andrelas. 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 Música 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 Música